Fim de semana. Como é que é a sensação de estar livre? Eu estou feliz, tá? Por ter sido colocado em liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou feliz pelo fato que aconteceu no passado. Eu acho que mesmo, né, o passado já diz tudo, ficou pra trás, mas, enfim, eu fico feliz por estar solto, de poder ter a oportunidade de, quem sabe, correr atrás do tempo perdido, de recomeçar a minha vida, de seguir em frente. Você está pronto pra ir pra rua? Então, Eduardo, se eu falar com você que eu estou pronto, eu vou estar mentindo. Mas a gente vem se preparando. Mas, por enquanto, eu acho que quanto mais eu ficar em casa, ficar tranquilo com a minha esposa, pra gente colocar a nossa vida em ordem, né, é melhor. Acho que é bom evitar certos lugares. A pessoa que nunca passou uma semana em uma periciária como a Nelson Gria, jamais será capaz de avaliar o que é estar lá? Nelson Gria. Eu acho que os piores momentos da minha vida foram ali dentro, Eduardo. Chegou o momento que você pensou em se matar? Bom, logo no início, por fazer tantas pessoas que eu realmente amava, e talvez não dava o valor que eu deveria dar, pela pressão, que é muito difícil, tanto a pressão dentro do próprio sistema prisional, como de tudo que estava acontecendo naquele momento, eu achava que eu tirando a minha vida, talvez eu resolveria os meus problemas. Mas como tirar a minha vida tendo pessoas, né, que ainda confiavam em mim, acreditavam em mim, igual a Ingrid, por exemplo, a minha mãe, 79 anos, encarando uma cadeia, porque se elas estavam ali do meu lado, é porque elas acreditavam em mim. Você foi fiel aos seus amigos. Foi um erro confiar demais, entregar seu destino, suas coisas, seu dinheiro? É uma pergunta, quando se fala de amizade, é uma pergunta que me machuca muito, sabe? Porque eu, quando amigo, eu procurei ser fiel, o máximo possível. Mas, eu faria tudo outra vez, Eduardo. É? Não? Sofreu muito, mas faria de novo. Não, eu faria tudo outra vez o fato de, por exemplo, explicar bem aqui, a questão de ir em Neves, de frequentar Neves. Eu tenho orgulho da cidade. Meu dia é de levar os amigos de Neves para a sua casa. Agora, essa situação de trazê-los, algumas pessoas que diziam amigos para dentro da minha casa, isso eu me arrependo. Bruno, vamos falar de futuro agora. Você está pronto para ser goleiro de novo, sete anos depois? Ou acha que vai ter que ser treinador de goleiro, preparador físico? Dá para enfrentar o gol? Estou me preparando, Eduardo. Eu acho que é uma situação que eu ainda não conversei, não tive tempo antes de conversar com a minha esposa. Ela nunca, sempre quando eu falava com ela nos momentos difíceis da minha vida, que eu ia parar, ela sempre brigou comigo, no bom sentido, assim, de eu não desistir do meu sonho, não desistir do meu sonho atrás das grades. Já tem propostas. Eu sei de um time do Rio, eu sei do time do Inter de Limeira, e sei até do Brasiliense. E disse que o Brasiliense quer muito. Já chegou a ser ouvido que o Brasiliense quer muito? Eu não sentei ainda para a gente conversar com ele, ele só comentou. Mas, assim, eu quero muito voltar. Espera que o seu atlético também te ajude nesse momento? Sim, eu acho que toda ajuda é bem-vinda. E Ingrid, Ingrid apareceu, foi antes ou depois disso tudo? A Ingrid, a gente já estava junto há bastante tempo, Eduardo. É? É. Então, aí eu acho que a maior prova de amor que uma mulher pode dar para um homem foi o que essa garota enfrentou por mim. Eu acho que é o perdão. É o perdão e mostrar, durante todos esses anos, muita disposição, muita lealdade, muita... sabe? Ela foi o meu porto seguro durante... Ela foi e é meu porto seguro. Hoje, essa pessoa, esse novo Bruno, eu agradeço a Deus, lógico, mas a outra pessoa que eu agradeço é ela. Oi, Ingrid. Você mora no Rio, né? Moro no Rio. E continua atuando como dentista? Continuo. Você está pronta para ir com o Bruno? Para o Brasiliense, para a Rita de Nimeira ou para a China, se ele quiser? Vou para onde ele for, agora ele vai ter que me levar. Eu... Eu digo assim, eu trabalhei muito esses anos todos, mas para oferecer o melhor para ele. Diminuir, se eu poderia colaborar com alguma melhora, assim, o meu trabalho era só para isso mesmo. Mas, assim, eu, lógico que eu gostaria, para onde ele for, eu vou dar um jeito de atuar na minha área também. Bruno, é verdade que você passou já esse fim de semana com suas filhas? Já, eu acho que quando a pessoa, ela... Ela ganha, tipo assim, uma... Isso, para mim, foi... É a mesma coisa de ganhar um campeonato, é um título. É. Eu acho que a gente tem que comemorar com as pessoas que a gente ama. E, Bruninho, você pretende, no primeiro momento, deve para discutir isso muito com a Ilha e tal. Mas, no primeiro momento, Bruninho, fica lá com a avó materna, para tocar a vida, você ajuda o que puder, ou vai brigar por ele, que é de pé de você também? Eduardo, um dia me perguntaram qual era o maior desafio da minha vida. E o maior desafio da minha vida está por vir. Aí eu tenho um dia de... Porque o destino vai nos colocar cara a cara. E eu tenho que explicar para ele tudo o que aconteceu. Isso é o maior desafio da minha vida. Eu pretendo, sim, no momento oportuno, de poder, né, trazê-lo perto, para próximo de mim. Eu pretendo fazer isso. Brigar por ele. Sabe, Eduardo? Eu acho que quem mais sofreu com a história toda foi ele. Sim, né, sim? Sim. Independentemente do que tenha acontecido. Você sabe onde está o corpo de Ilha? Eu não saí de casa. Eu não sei. Eu não sei. Acho que, sabe, a gente fica chateado com a situação. Muita cobrança em cima disso. Mas eu, sinceramente, eu não sei. Eu já disse isso no júri. Não, eu nunca mandei matar ninguém.